Ele era o caçula da competição e deixou muito marmanjo boquiaberto na pista. Fez a pole, melhor volta e ganhou a Copa Petrobras de marcas. Ele é o caçula da competição e correu com gente grande. O piloto Gabriel Casagrande fez a pole position da Copa Petrobras de marcas, fez a melhor volta da corrida e conquistou a primeira vitória para sua equipe no circuito Nelson Piquet, no Autódromo de Brasília. A pilotagem foi considerada irretocável, pois as disputas na pista foram muito acirradas, com os pilotos forçando as ultrapassagens e lutando por cada espaço no difícil circuito de Brasília. Gabriel Casagrande conseguiu fazer a sua melhor volta da prova com o tempo de 1 minuto, 2 segundos, dos 989 milésimos e deu a sua equipe estreante na competição. Sua primeira vitória é apenas três corridas. Depois da premiação, ele falou sobre a corrida, o carro e o trabalho nos boxeos. A gente vem perseguindo isso desde o ano passado, esse ano a gente reconstruiu o carro lá em Curitiba. Tarumã já foi comprovado isso, aqui a gente veio desde os primeiros treinos muito bem. Fizemos a pole, agora na primeira corrida a gente fez a melhor volta, ganhou a corrida de ponta a ponta. E quando o carro está bom, a gente tem que aproveitar, o carro estava bom, eu só fiz o que tinha que fazer, que foi partir para a vitória. Eu espero que até o final do ano a gente consiga mais excelentes resultados como esse. A segunda colocação ficou com o experiente piloto Alain Kodair, seguido por Felipe Gama, Galide Osman e Vitor Meira, que completaram o pódio. Na sexta colocação ficou o bicampeão da Stock Car, Ricardo Maurício, seguido por Tiago Marques, Carlos Souza, Alceu Feldman e César Bonilha. Legenda Adriana Zanotto